Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVA. E agora nós vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Inter perde em casa e é eliminado da primeira liga para o Atlético Mineiro. Cruzeiro faz dois gols nos últimos cinco minutos de jogo e tira o Grêmio da primeira liga. Seleção Brasileira joga hoje em Porto Alegre contra o Paraguai. Na entrevista vamos falar sobre os jogos escolares canoenses. É, e tem jogo hoje na arena, mas não é do Grêmio. É da seleção brasileira que depois de dois anos volta a Porto Alegre para enfrentar o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo classificada, a equipe de Tite busca a vitória. A movimentação ao redor do estádio começou bem cedinho. Dá uma olhada. Nos bares em torno da arena, a festa dos torcedores começou cedo, com direito a churrasco, música e muito palpite sobre o placar do jogo. Dois a zero. Três a zero. Dona Diva assiste de camarote toda essa muvuca. Ela mora nessa ruazinha que desemboca em frente ao estádio. Estou acostumada, sim. E bem acostumada. Como é que a senhora acha que vai ser o jogo? O Brasil ganha. Quatro a zero. Na bilheteria, a movimentação é intensa esta tarde para a compra de ingressos. Excursões do interior do estado, do Paraná e de Santa Catarina. O público esperado é em torno de 55 mil pessoas esta noite contra o Equador. Esta será a primeira vez que o Brasil disputa um jogo oficial na arena gremista. Mas não é a primeira vez que a seleção canarinho joga aqui. Foi em 2013, num amistoso contra a França. No comando de Felipão, o Brasil ganhou de goleada 3 a 0 contra a França, com gols de Oscar, Hernanes e Lucas de pênalti. O Beira Rio também foi palco em 2009, quando a seleção treinada por Dunga enfrentou o Peru e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Luiz Fabiano, duas vezes e Felipe Melo. E em 2015, a equipe canarinho jogou novamente no estádio Colorado, desta vez contra a Honduras. Vitória de 1 a 0, gol de Roberto Firmino. Mas mais do que o histórico de vitórias em Porto Alegre, a seleção de Tite está deixando a torcida otimista para a Copa na Rússia. É um treinador que já tem currículo, um treinador muito competente, levou seriedade para a seleção, vai levar o Brasil para a Copa e tomara que traga o Exxon. O Tite hoje é o melhor técnico que nós temos aqui no Brasil, com certeza ele vai nos dar muitas alegrias. Acreditamos até no título da Copa, com certeza. Para os gremistas, o jogo da seleção desta quinta-feira terá um motivo a mais para vibrar. A participação do atacante Luan, único titular do clube convocado para esta partida. A dúvida é saber se ele entra ou não em campo. Vai jogar no primeiro tempo. O do Luan hoje entra no segundo tempo, ali vai matar o... Primeiro, primeiro. Primeiro? Primeiro. Primeira, segunda, hein? Com certeza, a gente está jogando muito bem. Independente do clube do coração dos torcedores, hoje é dia de todos serem brasileiros, a partir das 15h para as 10h da noite. Brasil! 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 Agora a gente fala da participação dos gaúchos no campeonato da Primeira Liga. Primeiro no Beira Rio, onde o Inter jogou bem, mas tomou um gol no primeiro tempo e não conseguiu alcançar o empate. Nico Lopes, foi para cima, ele é canhoto, mais um cruzamento, levantou Carlos de... O Inter começou assustando. Depois do cruzamento de Nico Lopes, o atacante Carlos cabeceia por cima da meta do goleiro Giovanni. De novo, Nico toca para Carlos, mas desta vez ele se atrapalha com a bola. Agora é a vez do galo assustar no chute de Lonan, desviado pelo zagueiro Danilo Silva. Agora é Clayton que arrisca de fora a área e acerta o canto direito de Marcelo Lomba, abrindo o placar para o Atlético. Ainda no primeiro tempo, o Inter responde com Camilo, cobrando falta e Giovanni defendendo para escanteio. Nico Lopes, no bico da grande área, puxa para a perna esquerda, tenta o chute para o gol. Mais uma vez o Inter tenta. Agora é Nico Lopes que chuta no cantinho e o Giovanni se estica para evitar o gol. Já na segunda etapa, mais uma boa jogada do Inter, desperdiçada pelo seu ataque. Nico Lopes faz bela jogada pelo lado direito. Mas o galo também não aproveita suas boas jogadas nesta bela troca de passes. Fred, cobertura e a saída precisa de Marcelo Lomba. Chance do Inter. A bola sobra para Nico Lopes que chuta. E ficou assim. Atlético 1 a 0 com a vaga na semifinal. Já no Mineirão, Grêmio e Cruzeiro reviveram a semifinal da Copa do Brasil. Mas quando tudo parecia se encaminhar para os pênaltis, o time da casa fez dois gols. Veja aí como foi. O Cruzeiro começou pressionando, mas foi do Grêmio o primeiro arremate com Patrick. A Raposa ataca pela esquerda, Brian cruza e Lucas Silva cabeceia para a defesa salvadora do goleiro Léo Jardim. Agora a zaga gremista se enrola com o atacante estrelado. E na sobra, a Rascaeta chuta para a grande defesa de Léo. Na volta, o Uruguaio manda longe. Antes de terminar o primeiro tempo, Raniel arrisca e Léo mais uma vez defende. O Cruzeiro tentou no começo da segunda etapa com a Rascaeta batendo falta, mas sem perigo. Sem perigo também, o Grêmio arriscava. Agora a tentativa de Rafael Sobbs, que chuta para Léo defender e Raniel chegar atrasado para a sorte do tricolor. Pressão do Cruzeiro, neste lance, quase que o zagueiro faz contra. Mas aos 44, no apagar das luzes, Sassá chuta e no rebote, Raniel de pocheta faz o gol do Cruzeiro. E ainda deu tempo da Raposa ampliar. Aos 47, Sassá de novo, chuta cruzado e a Rascaeta desvia. Cruzeiro 2 a 0, classificado. E no plano de jogo, nós vamos falar sobre as competições escolares canoenses. Um evento que mobiliza a comunidade estudantil de Canoas. Que no estúdio conosco, o secretário municipal de esporte e lazer, Roberto Titz. Tudo bom, Roberto? Boa noite, Lilian. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, essas competições são mais do que tradicionais, né? Já existem aí há 27 anos. Exato. Quantos mil alunos aí são envolvidos? Quantas escolas? Este ano são 77 escolas, sendo que estão divididas em particulares, municipais e estaduais. E este ano nós estamos com um número de 9 mil inscritos. Bom, mas neste ano também vocês trouxeram muitas mudanças significativas, mas mais do que tudo inovadoras, né? Vamos falar um pouquinho delas? São várias? Claro. Vamos lá. Lilian, nós trouxemos para o SECA um conceito que vem da educação física, que visa não fazer o esporte simplesmente pela competição, mas usar o esporte como formação do cidadão, do caráter, fazer com que essas crianças usem o esporte para a sua formação pessoal. E dentro dessa realidade, nós iniciamos este ano o SECA com as crianças de 5 anos de idade, que é uma idade ainda da educação infantil, né? E evidentemente integrada com as categorias tradicionais, que são o mirim, o infantil e o juvenil. Nesse intervalo da educação infantil até as categorias tradicionais, nós desenvolvemos vários tipos de oferta, de possibilidade para essas crianças participarem. Desde a educação infantil, desde os jogos cooperativos, depois os jogos recreativos, conforme vai subindo a idade, nós vamos adaptando a idade e as regras do jogo, até transformar no jogo propriamente dito. No meio disso, nós temos a preocupação, por exemplo, com o gênero. As crianças de 9 anos, elas vão jogar o campeonato de forma unida, quer dizer, os meninos e as meninas jogando juntos, né? Depois, nós temos também a preocupação com o paradisporto, que nós estamos introduzindo este ano também. Então, é uma mudança de conceito que vai desde a idade até o que é oferecido para essas crianças. E algumas oportunidades que são inovação, sem dúvida alguma. Tudo isso, muito inovador. E também o fato do vencer não ser o principal, pelo menos até os 13 anos, né? Só a partir dos 13 anos que aí vale a competição, é isso, né? Exato. A ideia é que a criança, ao longo, então, da idade de participar do SECA, ou seja, uma criança que começar agora com 5 anos de idade, ela vai ao longo dos próximos 10 anos dela, vamos arredondar assim a idade, ela vai participar de todas essas etapas até o ponto que ela vai jogar para ganhar e perder. Isso também faz parte da educação, né? É importante o ganhar e o perder. Mas não é o fundamental e não é o principal, né? O importante, efetivamente, é que ela passe por todas as nuances que o esporte pode trazer para a formação da criança. Bom, vamos falar, então, das datas, né? O primeiro módulo já está ocorrendo. Até quando vão os jogos? Quais os módulos que ainda falam? Até amanhã, nós estamos na Ubra com os jogos da categoria Mirim. Depois, no dia 21, desculpe, no dia 11, daqui a duas semanas de setembro, na Ubra, nós temos o módulo da categoria Infantil. Depois, no dia 17, nós temos a categoria Pré-Mirim, no La Salle. Na semana, no dia 2 de outubro, nós temos a categoria Juvenil, que ela vai ser dividida entre Ubra e Universidade La Salle. E, no final, no dia 17, são os menores os iniciantes no Uni La Salle. É importante dizer que, nas inovações, também está a questão da parceria público-privada. As universidades nos ajudaram, inclusive, com capacitação dos profissionais, tanto dos professores, quanto dos árbitros, etc. Estamos trazendo, também, a iniciativa privada, que está patrocinando o nosso kit, né? Todas as 9 mil crianças vão receber kits que compõem... Pode mostrar o boné, pode mostrar. Nosso bonézinho, então, nosso bonézinho do Seca. As crianças estão recebendo um squeeze, uma camisa nessa mesma cor, um boné. Estão recebendo uma sacolinha para levar e para ter, ao longo do jogo, do campeonato, poder usar esse kitzinho. No dia da abertura, ganharam protetor solar, também, porque foi na Ubra uma grande festa, que também é uma inovação. Então, diferente de imaginar que era, simplesmente, uma abertura, também, no conceito, nós trouxemos a ideia de que a abertura dos jogos era, também, um momento de integração. Então, o esporte tem esse viés da integração, também. Está certo. A gente agradece muito a tua presença. Vai até quando, então? Até outubro, né? Vai até outubro, ao longo do segundo semestre. Está certo. Muito obrigado, Lili. Muito sucesso lá e parabéns pelas iniciativas. O Plano de Jogo fica por aqui. Você fica, agora, com o Panorama. Nós voltamos amanhã, sete em ponto, hein? Até lá. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri